Foi por mim que morreste, Jesus, edentor, por amor para dar-me a fé. Fé em Deus que me livra do mal, ó Senhor, e conserva-me sempre de pé. Ao Cordeiro de Deus sempre glória darei, pois do céu veio para salvar. Ao meu bom Salvador sempre exaltarei, santas bênçãos me faz desfrutar. Pelo Teu sacrifício, Jesus, emidou, me abris-te o caminho dos céus. Do pecado lavaste minha alma, Senhor, comunhão tenho agora com Deus. Ao Cordeiro de Deus sempre glória darei, pois do céu veio para salvar. Ao meu bom Salvador sempre exaltarei, santas bênçãos me faz desfrutar. Bom Jesus, por Teu ato sublime de amor, me trouxeste de Deus o perdão. Levarás minha alma ao lar de esplendor, onde receberei galardão. Ao Cordeiro de Deus sempre glória darei, pois do céu veio para salvar. Ao meu bom Salvador sempre exaltarei, santas bênçãos me faz desfrutar. O meu bom Salvador sempre exaltarei, santas bênçãos me faz desfrutar. O meu bom Salvador sempre exaltarei, santas bênçãos me faz desfrutar. Ao Cordeiro de Deus sempre glória darei, santas bênçãos me faz desfrutar. Ao Cordeiro de Deus sempre glória darei, pois do céu veio para salvar. Ao meu bom Salvador sempre exaltarei, santas bênçãos me faz desfrutar. Ao Cordeiro de Deus sempre glória darei, senas bênçãos me faz desfrutar. O meu bom Salvador sempre exaltarei, santas bênçãos me faz desfrutar. Oicida santas bênçãos me faz desfrutar. Obrigado.